Agora do recado do telespectador 33 99 11 14 43 Você não mandou sua mensagem? Ainda? Você tá perdendo? Perdendo o que? Abraço! É, ué, é o momento que a gente dá um... É, sai daquele estresse, daquela pauta pesada, né? É morte, acidente, é não sei o que, é trafo de drogas e tal Vamos falar! Aí você mostra sua comida, o pessoal de casa fica rindo da sua comida E aí as suas veias vão chegar, como diz um amigo meu 33 99 11 14 43 Enche o telão aí, a equipe também participa nessa hora Olha lá, olha, moleque, aquele novo negócio que tá fazendo as pessoas ficarem não sei o que Você falou que ia tirar uma foto nossa? Não, mas não pode fazer propaganda com esse trem aqui não Oi, Nico, boa tarde! Todos os dias assistindo o seu programa Gostaria que você mandasse abraço pro meu esposo Ele é bonitão assim, de verdade? Ou é o trem aqui que tá fazendo ele ficar assim? Fazer propaganda aí pra esse aplicativo não Ô, Neide! Depois você manda essa foto aí, isso é um aplicativo, Neide É, inteligência artificial Próxima! Aí, esperou tirar a mão pra mostrar É duro também, né? O Valber é bem Boa tarde, Nico! Ontem foi o aniversário dessa gatinha A Ágata! É o Maicon que tá falando Aí, viva a Ágata! A Ágata tá toda, toda ali, ó Num país onde só tem urso, ó É cenário, né, Lamonier? Claro É, ô Boa tarde, Nico! Ó, Marquinhos, meu amigo! Eu e meu filhão Rafael Estamos ligadinhos no BG O melhor programa da hora do almoço Você é seu nota mil! Manda um beijo pra minha esposa Regiane Regiane, minha amiga querida Tá aí o Marquinhos O filhão dele, o Rafael Marquinhos é... Você quer ver Tocar o violãozinho e cantar? Que conhece! Que carapina! Valeu, Marquinhos! Tamo junto, garoto! Um beijo pra Regiane aí Boa tarde, Nico! Você é um dos melhores apresentadores do Brasil! Obrigado, amigo! Pera aí Hum, ó o outro lá Discordando Como eu estava dizendo Ô, Edson Boa tarde, Nico! Você é um dos melhores apresentadores do Brasil! Obrigado, Edson! Obrigado, viu? Assiste você lá no Rio de Janeiro Pronto! Wagner Montes Filho Apresenta o Balan Geral lá Arrebenta De audiência Mas o que que ele faz? Ele assiste a mim mesmo Que eu tô falando E aí Manda um link pro Wagner lá, ó Fenômeno? É, uai Manda um Um abraço pra minha esposa Cida Me chamo Edson Sou do Eucalipto, hein? Teó, Flotone Eucalipto, tchó, tchó Um beijo pra Cida A esposa dele Viva o Edson Viva o Rio de Janeiro Fevereiro e Março Continua lindo, né? Oi, Nico! Tudo bem com você? Tô jóia? Tô bem Manda um balanço pra mim Pra minha família Manda aí Eu sou do bairro Atalaya Governador Valadares Eu sou a Cleide Vou mandar um balanço pra Cleide Lá no Atalaya Balança, Cleide Ô Cleide, depois se empresta Esse cachorrinho Pra soltar ele no Lamonier O pinche Lamonier Aí é zangado pra latir Hein, menino? Você e sua equipe São nota Ixi, Deus Cem o quê? Bilhões? Cem, eu sou mesmo Cem bilhões O diretor falou E o senhor vale quanto, diretor? Só pra saber Trinta centavos Obrigado, Lamonier Que Deus nosso senhor Abençoe ricamente As vidas de vocês Amém, Cleide Empresta-se esse pinche aborrecido Pelo latir Lamonier aqui Boa tarde, Nico Tudo bem com vocês? Estamos jóia Que Deus abençoe sua tarde Amém Aqui é o Ronaldo de Teó Fala, Ronaldo Assisto todos os dias Seu programa Manda um abraço pra minha mãe Dona Antônia Valeu, meu camarada É nossa Dona Antônia Tá lá no... Aonde? Tá flatona Não fala o bairro, não Aí, Ronaldo Fala o bairro, Ronaldo É a Dona Antônia Mamãe do Ronaldo Dona Antônia Beijo pra senhora É, tá quase chegando Às vezes Deu e lá Não tô faltando de novo, hein Boa Alô, Micael Prepara a picanha Deu tempo Já ganhei um outro salário Já pra pagar outro picanha, né Boa tarde Sou a Maria Aparecida de Patinga Gosto muito desse programa Maria Aparecida Você tá coberta de razão E nós amamos A audiência de vocês de Patinga Sério? Sério Próxima Boa tarde, Nicomé Sou André de Teoflotone Assiste sempre o seu programa Viu? Viu? Sempre Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira Sábado e domingo não O vovozão descansa Hehehe Um beijo, Andréia Um beijo pra Teoflotone, querida Boa tarde, Nico Tudo bem? Tô joia Tô joia Só de uma antena Eu tava aí pertinho do ser É, eu tava em Cubaraqui Só atravessar aqui a serra lá assim Na estrada de chão Já sai lá em uma antena Manda um alô pro meu esposo E pro meu filho Luiz Felipe Que Deus continue te abençoando Eu não perco o seu programa Nem um dia Não pode perder, viu? Nico Manda um alô Negócio de alô de novo Aqui, Lamoni? Olha lá Manda um alô Pro pessoal do bairro Santo Antônio Me peça telefone lá, Lamoni Manda um alô Pessoal do bairro Santo Antônio Aqui de Mantena Quem é que vai atender isso lá? Hã? Alô? É do bairro Santo Antônio? Hehehe Aí Não é alô É balanço Ó Nico Você vai escrever assim Ô Cristina Manda um balanço Para o pessoal do bairro Santo Antônio Aqui de Mantena Aí, nós vamos falar Balança Santo Antônio E Mantena Aí, sim Esse é o último, né Meu diretor? Esse diretor É de férias Que dia que o Jarão Volta? Volta mais não, né? Misericócio Esse diretor Só deixa eu ler Quatro mensagens Coloca uma hashtag ali Deixa o homem Ler as mensagens Deixa o homem em paz